Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh, Senhor, de coração eu vos dou graças Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os Vossos anjos vou cantar-vos E ante o Vosso tempo vou prostrar-me Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh, Senhor, eu agradeço o Vosso amor Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Altíssimo é o Senhor, mas olhos pobres E de longe reconhece os orgulhosos Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Eu vos peço, eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram Vossas mãos Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh, Senhor, Senhor, Vossa bondade é para sempre Completai em mim a obra começada Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Oh, Senhor, Vossa bondade é para sempre Obrigado